O Exército Brasileiro aciona a infantaria de selva para a importante missão. Então, antes da gente falar sobre o assunto do vídeo, eu peço você que já no começo já ajude esse canal deixando seu like, também se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sinos da notificação. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo e bem-vindos amigos aí do canal Geo Militar BR. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva foi acionada para modo inopinado da Força de Prontidão, o intuito de verificar o quão bem adestrado estão as tropas do Exército Brasileiro. O Exército também realizou o adestramento de tiro de precisão. Então, as imagens são do Exército Brasileiro e dos testes reais e foram publicados no Twitter do Exército Brasileiro sobre esse tipo de teste, sobre esse tipo de ensaio e adestramento das tropas que foi realizado pela 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Então, o Exército nos últimos meses vem realizando vários ensaios, vários testes, vários adestramentos. Vemos aí toda uma melhoria no sistema de atuação do Exército Brasileiro e também todo um adestramento aí do instrumento soldado também de materiais bélicos utilizado pelo Exército, como blindados, como o próprio armamento em si e outros padrões e também parâmetros. Então, sendo assim, vem seguindo aí os testes agora na selva para proteção da nossa Amazônia, para proteção da nossa fronteira e o Exército vem fazendo isso aí com maestria. Então, essa foi a notícia de hoje. Se você gostou, novamente, você ainda não deixou o like, deixa o like, também se inscreva no canal e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso é muito importante para todo cidadão e para todo patriota. Então, fiquem com Deus, até a próxima e valeu! Tchau!